Aê, meu checho Aceita, e o que é que fazes? Trabalho nas obras Da-me diga-te, onde é que vens? Da minha terrinha Aceita, e o que é que fazes? Passo muita fominha Aê, meu checho Aê, meu checho Aê, meu checho Aê, meu checho Aceita, e o que é que ganhas? Ganho-me a janada E então, onde é que vens? Numa barraquinha I wanna have a barraquinha Numa barraquinha Aê, meu checho Aê, meu checho Aê, meu checho Aê, meu checho Música 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 E parê mesmo